Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doide. Estamos aqui para um vídeo de pós-jogo de Galo 1, Furacão 0. Melhor, Furacão 0, Galo 1, já que o jogo foi na Arena da Baixada. A gente pôde ver que o Galo entrou com alguns jogadores, principalmente o Rubens, que eu acho que não era muito esperado. Então a escalação que o Turco escolheu para o Galo foi com Everson, Mariano, Natan Silva, Alonso, Arana, Alan, Nath, Ademir, Zarate, Rubens e Sacha. Então quando saiu a escalação, a gente estava em uma live lá no canal Galo na Bagagem, eu até entendia a colocação, o posicionamento do Rubens, entendendo que ele jogaria ali como um segundo volante, barra, meia ali, protegendo mais o lado esquerdo, já que o lado direito do Paranaense é muito forte, ajudando o Arana na marcação. E deixaria o Nath mais solto, né, que o Nath rende muito com isso, porque ele é um jogador extremamente associativo. Mas para a nossa surpresa, de início, o Nath estava jogando quase como um segundo volante, ao lado do Alan ali, contribuindo muito na marcação e ficou muito pouco na armação. E o primeiro tempo foi todo muito, assim, truncado, não teve grandes chances de gol nem para o Galo, nem para o... nem para o Atlético Paranaense, né. Foi realmente um... Tecnicamente, eu posso classificar que não foi um bom jogo. Taticamente, sim, teve uma briga ali entre os técnicos para posicionamento dos jogadores, né. E aí começa o segundo tempo, aí a gente percebe o quanto o nosso técnico... Isso é a minha opinião, gente. O quanto o nosso técnico, o Tonhão, popularmente conhecido como Turco Antônio Mohamed, ele é bom técnico, né. Ele fez, sem mudanças de jogadores, ele fez mudança estrutural no Atlético. O Atlético voltou outro para o jogo. E já no início do jogo, em torno de quatro minutos, nós vamos até postar esse lance aqui no final do vídeo. Vai ter o gol, né, o gol do Zaratio. Um golaço, né, numa tabela até um pouquinho meio sem querer ali do Ademir com o Zaratio. E o Zaratio, a bola sobra para ele. E ele, já dentro da grande área, ele percebe o goleiro um pouco adiantado e dá um tapa nela. Parecia que foi jogada a bola com a mão. Impressionante, né. Tem muita gente, estava até gozando da internet aí. Eu estava vendo a live agora do meu amigo Léo lá. Um colega no chat colocou lá que o gol tinha que ser anulado, porque foi com a mão. Que de tão preciso que foi aquela bola, né. O goleiro Bento do Atlético Paraná não é um goleiro pequeno. E ele se esticou todo e não conseguiu alcançar, porque a bola foi muito bem colocada. Após esse lance, o Atlético teve uma sequência de três, quatro lances para matar. O Atlético Paraná estava completamente perdido, entregue. E o Atlético perdeu esses gols, né. Não conseguiu fazer os gols. O Atlético sempre foi o último passe. Ou então mesmo a finalização que não foi muito boa, né. Mas o Atlético foi bem superior no segundo tempo. Exceto o ano, já no final do jogo, teve aquela pressão de abafa natural do time da casa que está perdendo. O Atlético controlou o jogo totalmente e a gente teve poucas defesas do Everson. Mas quando foi chamado a defesa, o Everson se ouve muito bem, se apresentou muito bem, né. Então a gente pode colocar assim que o Atlético teve alguns jogadores que te destacaram, né. O Everson que não teve nenhuma falha e como eu falei, quando foi chamado, se posicionou muito bem. O Mariano, uma excelente partida. O Natan Silva estava um pouco... falhou em dois lances no primeiro tempo, principalmente. Sendo que um deles poderia ter gerado um gol para o Atlético Paranaense. Então eu acho que o Natan Silva hoje não foi muito bem. O Alô, sua segurança. O Arana, no primeiro tempo, o Arana é interessante, né. O Arana, logo no início do jogo, estava bastante participativo no ataque, chegando na área. Mas depois o Arana parece que exatamente pelo lado direito do Atlético Paranaense é mais forte. Ele se conteve mais e ficou ali mais na marcação. Tanto já na metade do primeiro tempo em diante, como no segundo tempo também. O Alô, tradicionalmente, joga muito bem. Foi mais uma partida dele muito boa. O Natan hoje foi um jogador mais tático do que técnico, né. Participando, contribuindo na marcação. A gente viu o Ademir fazendo um jogo assim, vamos dizer, um feijão com arroz. A gente espera mais do Ademir, né. Parece que o Ademir, embora algumas pessoas comentem, e isso não seja verdade absoluta, o Ademir parece que quando ele pega a zaga adversária mais cansada, ele rende mais, né. Mas foi um jogo assim, classificando nota 6 para ele, vamos dizer assim. O Zaratio foi um jogador bastante participativo e a gente não pode esquecer o golaço que ele fez, né. Então tem que ser destaque, né, só pelo gol, que já foi brilhante. O Rubens, que foi um jogador que contribuiu muito nesse sistema de marcação do lado esquerdo do Atlético ali, o lado direito de ataque do Atlético Paranaense, né. Então eu acho que foi por isso que ele foi escolhido para fazer essa função. Mais uma vez mostrando o tanto que nosso técnico percebe e entende o jogo, inclusive estudando os adversários, né. E a gente teve o Sacha na frente, que se não foi um baita jogador também, jogou aquele feijão com arroz tradicional do Sacha, bastante participativo, brigador. Um estilo, um jogo mais ou menos assim, uma nota 6, similar ao Ademir, né. Ao longo do segundo tempo, entrou o Vargas, que perdeu uma boa chance de gol. Entraram também o Otávio, que contribuiu muito na marcação ali, o Savarino, o Caleb e o Jair, né. O Jair, gente, uma figura a parte. A gente já entrou também no finalzinho, mas ele entrou aos 40, 41, 42 minutos. E ele conseguiu errar dois passos, sendo que um, assim, um passe bizonho, que quase gera o gol. Eu acho que o Jair está bem cansado, ele talvez tenha que dar uma descansada de uns sete dias, né, mesmo. Descansar mesmo. O Jair tem esse problema muscular e parece que ele para de render. Então talvez dê uma pausa pra ele aí de uns sete, dez dias e depois ele voltar com todo. Porque eu considero o Jair um jogador brilhante, né. Aquele jogador que a gente fala que joga de terno. Ele é um segundo volante clássico mesmo, né. Mas aí eu acho que eu percebo ele realmente um pouco cansado. O importante é que no frigir dos ovos foi mais uma vitória do Galão. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez. Está virando rotina, né. Então, o Galo ganhar hoje, está tão rotineiro isso que a gente, como torcedor do Galo, a gente entra já esperando a vitória, só não sabe de quando. Quando o Atlético tem algum tropeço, que foi um empate contra o América, né, pela Copa do Libertadores, a gente considera um grande fracasso. Mesmo o Atlético não terem jogado mal. É impressionante isso, né. Como o Atlético hoje está tão confiante no time. E o time realmente, ele nos traz confiança. É um time muito sólido. E com esse resultado, nós alcançamos seis pontos. São duas vitórias, né, três gols marcados. Estamos atrás do Corinthians. Nós estamos em segundo atrás do Corinthians por questão de saldo de gols. O Corinthians ontem ganhou do Havaí de 3 a 0. Mas o Atlético está brilhando, gente. O sistema defensivo está bem, né, e o ataque continua sendo bastante positivo. É ir com tudo e vamos que vamos. E agora aqui, eu vou deixar vocês aqui com um gol também do Zarate, pra vocês verem o golaço que foi. Muito obrigado, boa noite. Pra cima deles, Galo. Já tocou com a Arana. Olha o lançamento que ele faz em versão de jogada. Sobe de cabeça, o Abder tira mal. Zarate com a sobra. Tocou na direita. Ademir, tenta o cruzamento. Sobrou com o Zarate. Vai bater pro gol. Chapô! É o golaço! Gol! Coisa maravilhosa! É do Galo! Nossa Senhora do... O Gabicudo! O Galo tá na frente! Que chapada demais do Zarate, ó! Essa foi lá na gavetaça! O Galo tá na frente! Que gol maravilhoso! Fez o Atlético Mineiro fora de casa, meus meninos! Meu Deus, eu vou tomar um dom na minha, hein? Que no...